Uma ação chamada Meu Pai Tem Nome, organizada pela Defensoria Pública, que caminha junto com o contexto nacional dessa campanha, que vem ajudando inúmeras realidades de famílias, como explica o Defensor Público. Essa ação está dentro de um contexto de um ano especial para a Defensoria, que está completando esse ano 40 anos. Então a gente tem desenvolvido várias ações durante o ano. Esse mês em particular, a Defensoria Regional de Carajás tem acentuado ações no âmbito do reconhecimento voluntário de paternidade, que é o caso da ação de hoje, que está dentro de um contexto de uma ação nacional, que se chama Meu Pai Tem Nome, cuja ênfase principal é obter o reconhecimento voluntário de paternidade. A gente teve felicidade, por exemplo, de hoje, acabei de assinar aqui, uma situação de um pai, uma relação de socioafetividade, que reconheceu o filho. Então é importante isso, porque a gente tem uma quantidade grande de crianças e adolescentes que não tem o nome do pai, tem o nome da mãe ou não tem o nome do pai. Isso acaba gerando um problema de diversos níveis para essa criança e adolescente. Eu estou aqui com o Arthur Reis, ele que é acadêmico de direito, vai falar um pouquinho para a gente desse atendimento que vem proporcionando essa acessibilidade para as pessoas aqui de Marabá. Justamente essa ação com parceria com a Defensoria Pública, que tem possibilitado o acesso à comunidade, aos serviços jurídicos, com reconhecimento de paternidade, e fazendo alusão nesse mês, dia dos pais, fazendo com que essas pessoas que não têm acesso à justiça, por vezes, tenham esse direito de ter seu nome assistido ali na certidão de nascimento às crianças. E nós temos que essa parceria está tendo um resultado bastante proveitoso, está tendo uma procura bastante grande. Tem algum protocolo a ser seguido para que esse atendimento aconteça agora e seja efetivado com mais facilidade? É, a gente só pede que traga toda a documentação da criança, da mãe, e a documentação que também tiver da parte do pai, para que nós possamos estar protocolando e fazendo as ações junto à Defensoria Pública com o nosso defensor. Além dessas demandas, o prédio da sede segue com os atendimentos também, que ocorrem em outros municípios. A gente tem todo um conjunto de demandas na área de família, que é o que a gente está atendendo hoje também aqui no shopping, como também no prédio da Defensoria na sede. Então, questões de divócio, de cobrança de alimentos, de pedido de guarda, de direito de visita, são todas situações que estão sendo atendidas no dia de hoje, no shopping. Lembrando que essa ação está acontecendo em vários municípios do estado do Pará e na Regional de Carajás também essa ação está acontecendo nos municípios de Bom Jesus de Tocantins, Nova Ipixuna e Jacundá.